Alô, 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 planeta Terra, alô, 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 seja muito bem-vinda, começa agora mais um episódio do podcast Aluciência. Eu sou o Arnone, eu sou o Caramelo, eu sou o Marques e eu sou o Lucas Andrade. Ótimo. Então hoje vamos falar de um tema tanto quanto necessário, eu diria, que é fome. Será que falta comida no mundo? Então ao longo do episódio eu acho que a gente vai trazer dados sobre esse problema. É, será que a gente precisa fazer mais comida ou o problema é mais embaixo? Será que a gente tem comida pra todo mundo? É, será que precisa ter gente passando fome no mundo? É, né? Bom, antes da gente ir pro nosso episódio mesmo e começar a discussão, fazer aquela divulgaçãozinha das nossas redes sociais e a plataforma de contribuição financeira. Quem quiser colaborar conosco, pode colaborar no apoia.se barra alôciência ou no patreon.com barra alôciência. Você entra lá, você escolhe o valor que você quer contribuir financeiramente com a gente e ajuda nosso projeto a crescer e se desenvolver cada vez mais. Sério, um real, dois reais ajuda pra caramba. Se todo mundo desse um realzinho, todo mundo que ouve, seria maravilhoso. Também estamos nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, tudo lá você coloca barra alôciência e nós estaremos lá. Inclusive, YouTube a gente tá postando todo sábado um novo podcast lá. Todo sábado mesmo? Todo sábado mesmo, eu já acabei de programar aqui, ó. Até chegar no episódio mais atual, claro, né? Que a gente lança podcast a cada 15 dias, né? Outro jeito de ajudar a gente, a que não seja financeiramente, através da divulgação desse podcast e avaliar ele nos agregadores, enfim, onde você descobrir. Nos últimos episódios a gente recebeu umas duas, três mensagens, né? De pessoas que conheceram a gente através do Deezer, que é o novo lugar onde a gente tá. Sim, é importante até pra gente crescer, o projeto crescer e a gente conseguir chegar em mais gente, que é a ideia inicial de toda alôciência, né? Acho que o podcast indo pra lugares como Deezer, Spotify, enfim, qualquer outro software desses, aplicativos desses, acho que vai ajudar bastante pessoas a conhecerem, né? Sim, porque, por exemplo, eu que tenho Android, né? Não tenho o aplicativo de baixar podcast, nem sabe o que é um podcast, mas Spotify tá muito mais difundido e Deezer, né? Então, já é um passo a mais pra gente se divulgar, né? Você já tá ouvindo aquele esquenta ali, de repente falando, nossa, o que é sábado podcast aqui? Deixa eu clicar. Exatamente, muito mais fácil. Mas também, se você não puder ajudar a gente com dinheiro, você também pode ajudar divulgando como baixar podcasts em um Android, por exemplo, e também num iPhone. Ensina, ensina alguém do seu lado aí, essa pessoa com certeza vai se identificar, não necessariamente com alôciência, mas com podcast. Tem podcast de tudo que é coisa. Divulgue o podcast também. Maravilha! Se você quiser também falar conosco, principalmente esse episódio, a gente vai trazer uma discussão aqui, acho que bem legal, e se você concordar, discordar, enfim, quiser dar seu pitaco, dar sua contribuição, você pode fazer isso através ou do nosso e-mail, que é o contato arroba alôciência.com.br, ou através dos aplicativos de mensagem instantânea. Você pode mandar pra gente um áudio ou um texto mesmo, um zap, no número 11-948-87-0901. Repetindo, 948-87-0901. Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site, que é o alôciência.com.br. Exatamente. Lá também tem uma seção de comentários, você pode mandar lá. Exato, você pode comentar no episódio, você pode entrar no Fale Conosco. Sim, a nossa equipe lê tudo. Exato. Todas as milhares de mensagens, a gente lê tudo. Você pode comentar em qualquer lugar que a gente dá uma olhada lá. Exatamente. É isso? É isso aí, bora falar sobre o tema. Bora pro episódio? Bora. É um bora meio triste, capizão. Por quê? É um episódio pesado, né? Mas precisa ser falado, cara. Um estudo publicado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, na sigla em inglês, no dia 29 de abril de 2016, mostrou que a produção mundial de alimentos é suficiente para suprir a demanda de 7,3 bilhões de pessoas que habitam a terra. Apesar disso, aproximadamente uma em cada nove dessas pessoas ainda vive a realidade da fome. Embora os números absolutos estejam caindo, o tema ainda é um dos mais delicados da agenda internacional. A questão é tão antiga quanto complexa e se conecta intrinsecamente com a estrutura política e econômica sobre a qual o sistema internacional está construído. Concentração de renda e da produção, falta de vontade política e até mesmo desinformação e consolidação de uma cultura alimentar pouco nutritiva são fatores que compõem o cenário da fome e desnutrição do planeta. Eu comecei lendo esse texto que, na verdade, está numa matéria, que é uma matéria que a gente usou para se basear para fazer esse episódio, do jornal Nexo, escrita pelo Rafael Iandoli. O link dessa matéria vai estar na descrição. Eu tirei esses três parágrafos dessa matéria porque eu acho que eles explicam bastante e elucidam bem a linha que a gente quer seguir nesse episódio, que é falar um pouco da situação de fome no mundo e por que a gente tem fome no mundo. Obviamente, nesses três primeiros parágrafos eu já dei um spoiler dizendo que a gente tem comida para o mundo inteiro. Mas vamos discutir, então, por que essa comida não chega em quem deveria. Essa discussão é muito importante e você que está nos ouvindo agora, o que a gente pretende fazer aqui é discutir um pouco as causas do problema. Porque muitas vezes a gente conversa com pessoas e as pessoas falam assim, ah, a gente tem que desmatar a Amazônia, tem que desmatar o Cerrado para plantar soja, enfim, tem que aumentar a produção. E aí é bom trazer esse debate de, será que tem que aumentar a produção ou será que a gente já produz comida suficiente? É, será que a gente está defendendo realmente, quando a gente fala que a gente precisa de mais terrenos para cultivo de alimento? Será que a gente está defendendo realmente o fim da fome ou outra coisa? Será que a fome só vai acabar dessa maneira? Sabe? Acho que a gente pode começar falando alguns dados que estão presentes nessa reportagem e junto com isso a gente vai dando nossas contribuições. Mais ou menos como foi feito no nosso episódio 30, se a reciclagem vai salvar o mundo ou vai no salvar, né? Porque a gente ficou um episódio bem legal, se a gente foi mesclando um pouco de dados com discussão sobre eles. Sim, é, essa é a nossa vantagem, né? A gente pode discutir aqui por podcast. Então é isso. Como o Lucas falou, a gente está falando de fome, se falta comida no mundo. Mas primeiro é bom a gente definir o que é fome, o que a gente trata como fome. Porque muitas vezes a gente acha que, ah, eu não almocei hoje, então estou com fome. Será que essa é a fome que é considerada quando a gente vai fazer algum estudo? Hum, não. Não é nem insegurança alimentar isso. Boa, nessa reportagem da Nexo, ela foi muito baseada no relatório da ONU. E a ONU, não só a ONU, outros estudiosos, definem a insegurança alimentar, má nutrição, desnutrição, subnutrição, fome. Então são várias categorias que você pode estar. Você pode, desde não saber se vai ter comida para um dia, uma semana. Você pode apenas estar com falta de alguma vitamina, falta de alguma proteína, enfim. Não estar se alimentando direito. Ou você pode não estar se alimentando de basicamente nada. O conceito de fome que a Organização das Nações Unidas usa é termo sinônimo de subnutrição crônica. Ou seja, quando o estado de subnutrição dura mais de um ano. Ou seja, quando você não come comida suficiente para atingir o mínimo de energia que um ser humano precisa para viver. Então, quando você não come o suficiente para se manter vivo durante um ano. Isso é a fome. Então, com esse conceito de fome, já dá para a gente perceber que a gente está falando de uma coisa já bem grave por si só. Quando a gente pega esse conceito e aplica a situação de alguns países, como a gente vai fazer, a gente vai ver que a situação é ultra preocupante. Porque a gente não está falando de indivíduos que ficam um dia sem ter o que comer. A gente está falando de indivíduos que passam por uma situação de subnutrição crônica por um tempo muito grande, que é como o termo define aqui, que é mais de um ano, né? É, e é bom lembrar que quando eu falei assim, ah, são pessoas que não conseguem se alimentar com comida suficiente para atingir os níveis mínimos de energia para uma vida saudável e ativa. Então, é bom pensar nisso, né? Porque a pessoa fala, nossa, mas então, se a gente não consegue comer o suficiente para se manter vivo, como a pessoa consegue fazer isso durante um ano? A gente está falando aqui para manter uma vida saudável e ativa. A gente vê muitos casos, infelizmente, sempre tem aqueles vídeos de pessoas que passam fome, você vê que a vida delas é uma pessoa muito, muito magra, debilitada, quase não consegue andar, fica sentado, deitado o dia inteiro. Então, quando a gente fala de fome, são essas pessoas. E quando a gente fala dos dados de fome, que são muito grandes e muito alarmantes, pensem que a gente está falando disso. A gente não está falando da pessoa que, ah, estou com deficiência de ferro no sangue. Não, são pessoas que estão passando fome. É, exatamente. E a condição é muito diferente. Você pode dar um prato de comida para a pessoa, né? Que ela vai continuar nessa condição ainda, sabe? Porque tem muitas partes do corpo dela que foram debilitadas por causa desse quadro, que, como o Arnone disse, é uma subnutrição crônica. Então, não é um prato de comida que vai resolver essa questão, né? Inclusive, se a gente pensar do ponto de vista fisiológico, uma criança que passou por uma situação de fome durante a sua formação, ou uma gestante, né, que passa por esse cenário, é um quadro que não vai ter volta, né? Vai gerar uma debilidade neurológica, provavelmente, muscular, óssea, que não tem como voltar 100%. Bom, então, como que está a fome no mundo hoje? Nos últimos 25 anos, 7,7% da população mundial superou o problema, o que representa 216 milhões de pessoas. Ou seja, 216 milhões de pessoas nos últimos 25 anos pararam de passar fome. Entretanto, 10% do mundo ainda passa fome. Mesmo a gente tendo tirado 216 milhões de pessoas de fome, 10% do mundo ainda passa fome. O que é mais chocante, um dos dados que tem nessa matéria da Nexo, além desse que o Arnone acabou de falar, é que a cada 4 segundos, alguém no mundo está morrendo de fome. Então, isso eu acho que, juntando com o dado que o Arnone colocou da reportagem no começo do episódio, que a gente tem comida suficiente para todas as pessoas no mundo, pensar que a cada 4 segundos tem alguém morrendo, não sei, me faz pensar o quanto a nossa espécie ainda é extremamente ineficiente no que diz respeito a cuidar de si própria. É, e já juntando também esses dados e dando um pouco de spoiler sobre o que a gente vai falar sobre as causas disso, você falou que 10% da população do mundo passa fome. E 30% da população do mundo está acima do peso. 30% da população mundial é obesa. Eu acho que isso já resume muita coisa do que a gente vai falar. Mostra um pouco do quadro da desigualdade em relação à alimentação. Exatamente. Em relação às crianças, um dado importante aqui também, é que a gente tem que 1,4 milhão de crianças estão em risco iminente de morrer de fome em alguns países específicos, como é o caso de alguns países da África, Nigéria, Somália, Sudão do Sul e Iêmen. E isso é um dado recente, é um dado do ano passado. Esse quadro se agrava quando a gente tem países na África, como acontece algumas vezes, como tem no Sudão do Sul, mas em guerra civil, por conta de lutas por independência, onde não vai chegar recurso, onde o governo é provisório, se é que tem algum tipo de governo, etc. O Marx comentou, e é bom lembrar que esse estudo foi feito em 2016, ou seja, ele é relativamente novo. Mas, obviamente, tem alguma defasagem, né? A população mundial já cresceu desde esse estudo, a produção de alimento já cresceu. Mas como não dá para fazer estudo mensal... No tempo real, né? É, semestral sobre esse tema, que são estudos que demoram anos para serem feitos. Então, é o mais recente que a gente tem, é o melhor que a gente pode se basear. Só complementando, o Marx comentou que a cada 4 segundos uma pessoa morre de fome, né? E somando tudo isso, dá 21 mil pessoas por dia. 21 mil pessoas que morrem de algo que pode ser evitado, assim. Não é morreu por acidente de trânsito, por alguma fatalidade. Ou por uma doença que a gente não sabe a cura, né? Morreu passando fome. Isso que é o mais triste. É, o que é mais chocante para mim, o dado que acompanha é esse. É o fato, acho que eu estou até me repetindo. É o dado que acompanha que a gente tem essa comida. Isso, para mim, é o mais assustador. Por isso que eu acho interessante a gente frisar. Não é uma doença que a gente não tenha cura. Que, assim, seria fácil imaginar uma doença que as pessoas estão morrendo porque a gente não consegue curar. E aí, a gente tem que fazer pesquisa e tal. Agora, a gente tem um mecanismo. Ele está aqui. Às vezes, ele está sendo jogado fora, como a gente vai ver no decorrer do episódio. O que acontece com esse alimento, né? Já que ele existe. As pessoas continuam passando por esse mal, né? Acho que esse é um dos principais pontos para mim que me deixou mais, assim, alarmado mesmo com essa questão da alimentação e da comida no mundo. É, e aí a gente fica tentando, né? A gente fica muito indignado com esse tipo de coisa e tentando entender o porquê que isso ocorre. E a gente, sei lá, eu chego a respostas de ou não ligam ou é interessante para grandes tomadores de decisões aí. É legal a gente pensar na nossa espécie enquanto um grupo que aprendeu a domesticar o próprio alimento também. A gente dava um jeito de sobreviver com o nomadismo. Aí, entre 9 mil e 7 mil antes de Cristo, a gente conseguiu domesticar as plantas. Isso foi um fenômeno que aconteceu várias vezes em vários lugares do mundo, né? O que tornou o tipo de alimentação variada. Mas isso possibilitou que a gente começasse a se tornar sedentário. Então, a gente começa a ter algumas mudanças em relação ao que eram os nossos antepassados, em relação ao nomadismo, né? Mas o que é legal disso é que quando a gente consegue domesticar o nosso próprio alimento, a gente consegue também, com o passar do tempo, produzir novas tecnologias para controlar esse alimento, para aumentar a sua produção. E acho que esse é um ponto importante. A gente aprendeu, com o decorrer da evolução da nossa espécie, a controlar e produzir cada vez mais. Só que essa produção gigantesca que a gente tem hoje, a gente não conseguiu dividir. De alguma forma, a nossa evolução social, vamos chamar assim, a nossa mudança social com o passar do tempo, ela não permitiu que a gente estabelecesse uma organização a ponto de dividir o alimento, só de produzi-lo. Até porque, se você pensar evolutivamente, quem estocava mais alimento, era um grupo, o grupo que estocasse mais, garantia melhor a sua sobrevivência em épocas de, sei lá, seca ou de frio muito repentino. Por isso que, sei lá, é bem esquisito pensar que antes você pegava da natureza e agora você consegue cultivar e guardar. Tipo, o que é guardar, né? Imagina pra um, sei lá, um animal guardar suas coisas, tipo... Tem alguns animais que fazem um certo estoque, mas não é que nem a gente faz. É, tipo, animais que guardam, tipo, pra hibernar. Eles ingerem uma quantidade enorme de alimentos pra entrar em estado de hibernação, assim, mas, pô, é uma coisa muito esquisita, né, na natureza, tipo... Sei lá, aranhas que guardam suas presas vivas nas teias. Até porque isso teria a ver com... De qualquer forma, o que difere a gente completamente das outras espécies é a questão que a gente conseguiu domesticar as plantas, por exemplo, né? E mesmo os animais. A gente cria pra ter o que comer. Então, a gente deixa ali planta, dava melhores frutos e tal, a nosso bel prazer. E não só a gente cria, como a gente consegue criar, a gente corta, guarda numa caixinha, leva pra um estabelecimento, leva lá no mercado, na feira... Porque, às vezes, eu converso com os meus alunos sobre essas questões e eles não conseguem conceber o fato da gente ter comida, a gente, eu digo, uma parcela da população, ter comida fácil, acesso, não foi sempre assim. Eles acham que, desde sempre, ah, vai lá e compra no mercado. Sim. Não era assim. A gente tem que pensar como o caramba tá falando, evolutivamente. Os animais não pensam assim, ah, eu vou deixar essa presa passar aqui porque, quando eu estiver com fome, eu vou lá no mercado e pego outra presa. Existe isso. Então, pra eles, é no momento, é na hora. Sim. Por isso que a gente chama de revolução agrícola, quando a gente começou, né, a domesticar, porque foi um fator limitante pra nossa espécie poder ter mais acesso à energia, de uma maneira que não gaste tanto da nossa energia, né? Mas, isso tem um trade-off, que é assim, a população cresceu, isso real, assim, a população humana cresceu muito a partir da revolução agrícola, mas a qualidade de vida dos indivíduos piorou. Então, assim, enquanto espécie foi uma coisa boa, enquanto indivíduos foi ruim. Porque, quando você era um caçador-coletor, você ia na natureza e comia lá umas frutinhas, você tinha uma dieta mais balanceada do que comer trigo. Mais diversas. É, balanceada, pode-se dizer. Porque você tem mais acesso a nutrientes, né? Quando você domestica e tem algum momento ali que vai estar frio, você vai comer trigo. Você vai viver de trigo. E, tipo, é um carboidrato ali que te dá energia, mas ele não é uma fonte muito rica de nutrientes. Sim. Então, aí a qualidade de vida foi bem pior, assim. Tipo, a nossa espécie começou a ser uma espécie mais infeliz. De indivíduos mais infeliz. É, mais... Com mais energia, pelo menos. Com mais indivíduos. Mas mais indivíduos... Mais indivíduos e por mais tempo, né? Vivendo mais longe. Exatamente. Ah, sim. Vivendo por mais tempo. É, não sei. Esse dado eu não sei. É, não. Foi uma suposição porque já que a gente tem comida guardada, a gente não passa por momentos onde a gente não vai ter nada e, eventualmente, vai morrer grande parte da população. Isso. Claro que, mesmo depois da Revolução Agrícola, a gente depende de intempéries, né? Pô, teve uma nevada absurda e acabou com a plantação. Tem que fazer. Mas a gente tem um mínimo controle maior. Enfim, foi só um parênteses que eu puxei porque a gente está discutindo os dados atuais do mundo e acho que traz um pouco de como a gente lida com o alimento, como que a nossa espécie lidou evolutivamente com o alimento até a gente chegar onde a gente chegou. Acho que uma parte fica mais claro e até mais científico a gente fazer uma análise assim para entender por que a gente tem essa relação com a comida hoje. E é bom a gente lembrar também que nós tivemos mudanças muito drásticas nos últimos 100, 200 anos. Então, por causa de domesticação de plantas, fazer variedades, melhoramento genético, mecanização do campo, isso fez com que a gente aumentasse a produção em muito pouco tempo. E somado isso também com o aumento da população, então a vacina, saneamento básico, essas coisas, tem mais pessoas e a gente consegue produzir mais alimentos. Tem aquela discussão do Maltos, que é clássica, que inclusive o Atila fez um vídeo recente falando sobre isso, superpopulação, que também vai estar linkado aqui junto com as matérias das outras coisas, que explica bastante essa ideia que o Maltos tinha e como que ocorre na prática hoje. Mas acho que a gente podia focar mais na parte da fome mesmo e não ficar falando agora da curva de Maltos dessas coisas. Sim, mas foi um ponto muito importante pra gente entender como chegamos até agora. assim, né? Falando de pessoas, já que a gente citou o Maltos, acho que a reportagem da Nexo aqui destaca um negócio que eu achei muito interessante, que foi como que a gente mudou esse pensamento, porque antes a gente pensava assim, temos que produzir mais comida, a gente tem que abastecer mais as pessoas porque tem pessoa passando fome. E aí, em 1981, um indiano que chegou a ganhar o prêmio Nobel de Economia, eu não sei pronunciar o nome dele, mas suspeito que seja a Marte a 100, ele publicou um livro que chama Pobreza e Fomes e ele chegou à seguinte conclusão, o problema não é falta de abastecimento, o problema é a concentração de renda. Vamos dar um exemplo mais ou menos do que ele pensou. Vamos supor que você tem uma região e antes as pessoas falavam assim, aquelas pessoas daquela região estão passando fome porque a comida não chega até lá. E ele começou a perceber que não era só por causa disso, que às vezes a comida chegava até lá, mas as pessoas não tinham acesso a essa comida. Por quê? Porque elas não tinham poder aquisitivo, elas não tinham dinheiro para conseguir comprar aquela comida. Se você trouxer para uma realidade hoje, ah, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro tem comida, ah, não vou usar o Rio de Janeiro, enfim, qual que é a cidade do Brasil, na verdade? Porque o Brasil é um país muito desigual. Você chega, ah, na cidade tem comida, tem pessoas que comem, obviamente, mas tem pessoas que passam fome. Tem pessoas que passam fome nas grandes capitais do Brasil. E não é porque falta comida, é porque elas não conseguem comprar, elas não conseguem ter acesso a essa comida. E é interessante, né? Esse livro que você falou, ele foi publicado em 1981, então é ultra recente. E se a gente pensar na relação que os nossos avós têm com a comida no prato, ela é uma relação bem essa do não jogue fora porque tem gente passando fome. Quando é uma relação de causa e consequência completamente errada, né? As pessoas não estão passando fome porque eu jogo a comida fora. Elas estão passando fome porque elas não tiveram acesso àquela comida. Não teriam, né? Tem um episódio do Maluco no Pedaço que eu lembro até hoje. Eu era mais novo, eu tava assistindo e aí acho que o Will Smith tá comendo e aí... É ou a pauta das crianças? Eu vi no Will Smith, eu vi no Maluco no Pedaço. Porque alguém fala assim... Posso estar enganado. Eles estão fazendo churrasco? Fala. Vamos ver. Enfim, o Will Smith ou alguém, não lembro agora, não quer comer e alguém fala pra ele assim... Ah, você não tá comendo esse bife, mas tem pessoa passando fome. E ele responde assim... Se eu comer esse bife ou não, as pessoas vão continuar passando fome. Então, tipo, não é porque eu não tô comendo esse bife que as pessoas passam fome. Se eu comer esse bife, a pessoa vai continuar passando fome. É, o que é legal que muda, né? Porque muda a relação. A gente... Não é que a comida é jogada fora e por isso as pessoas passam fome. Elas passariam fome mesmo se a gente tentasse comer toda essa comida. A questão é que ela não tem acesso porque a comida é vendida e você precisa de dinheiro pra comprar comida. Sim. Mas vamos falar de uma outra coisa então. Porque quando começa o episódio a gente fala tem comida suficiente no mundo pra abastecer todo mundo, a primeira coisa que a gente pensa é por que que essa comida então não chega nas pessoas? Então vamos pensar o que que acontece com a comida. Por que que tem tanta gente passando fome? O que que tá acontecendo com a comida? Por que que tá acontecendo que a gente não consegue chegar a comida pra todo mundo? Então vamos falar um pouquinho da produção. Começa com a produção. A gente produz comida. Atualmente, a gente produz comida no mundo pra suprir 123% da demanda calórica. Ou seja, o mundo tem uma demanda e a gente consegue produzir acima dessa demanda. A gente produz 23% a mais do que o mundo precisaria pra se alimentar. Basicamente, então a humanidade precisaria de uma quantidade de calorias X e a gente produz 123% de X. Isso. Precisaria de 100% e a gente produz 123%. Exato. Ótimo. Só que um terço dessa comida não é consumida. De alguma maneira, de toda a produção que a gente faz, um terço, ou seja, 1,3 bilhão de toneladas não é consumida por alguma maneira. Então a cada três tomates que a gente faz, um não chega de alguma maneira pro consumidor. De cada três cenouras que a gente planta, uma já não chega pro consumidor. Então só no começo, assim, a gente já perde um terço da comida do mundo inteiro. Mas tipo de transporte, de apodrecimento... Ah, tem vários casos. Vários... Desperdícios. Mas isso é antes do consumo, antes de alguém comprar. Exato. Não é que a pessoa comprou e jogou fora porque estragou. Então nem é desperdício ainda. Isso, não. Isso a gente perde na produção. E aí tem outros tipos de perda, como por exemplo a própria perda que eles chamam e o desperdício. Só um dado importante, desse 1,3 bilhões de toneladas que o Arnone falou, 25% disso, se a gente pegasse e distribuísse seria o suficiente pra matar a fome de todo mundo no mundo. 23%? 25%. Então um quarto do que é perdido resolveu o problema de fome no mundo. Gente, é só ver fim de feira, né gente? O que que é só? Mas tipo, mano, tá morrendo uma pessoa a cada quatro segundos. Se a gente pegar um quarto da comida que é jogada fora, tipo um quarto da comida que vira lixo, acabou esse problema. Vocês já foram no Seasa pegar o resto de comida? Eu já fui lá e tipo, mano, fui eu e mais sete amigos que a gente queria fazer um monte de marmita. Cara, todo mundo saiu, tipo, pegou o máximo possível de frutas que conseguia carregar, tá ligado? Sete caras, assim. É muita coisa desperdiçada, tá ligado? Porque por causa de um tomatinho que bateu, não, vou ter que jogar fora esse daqui porque ninguém vai consumir um tomate que foi batido, sabe? Faz muito sentido esses dados que você falou agora, Arnone. E a gente vai ver que esse desperdício, essa perda muda de acordo com o lugar do planeta que a gente está. Mas só pra voltar, então a gente já perde um terço e essa perda pode ser, por exemplo, durante a produção, pode ser durante o transporte, pode ser por armazenar em local indevido, perder essa comida de alguma maneira antes de chegar pro consumidor. Chegou, podemos comprar a comida agora. Mesmo assim, a gente ainda tem um desperdício, ou seja, depois que a comida foi plantada, foi transportada, foi armazenada, esses dois terços que sobraram ainda são desperdiçados. Por exemplo, ah, você faz duas panelas de arroz pra comer, come dois pratos e joga o resto do arroz fora. Ou então você, ah, chega na feira e a galera fala, esses aqui estão feios e vou jogar fora. Então a gente desperdicia esse alimento que estava bom pra ser consumido. Ou então você bota no prato e não aguenta e joga fora. Ah, não gosto dessa berinjela e joga fora. Enfim, tá tudo aí. Acho que, trazendo um pouco do que o Lucas tinha falado agora sobre desperdício de alimento, é bom a gente perceber que o desperdício e a perda, obviamente, eles ocorrem, mas ocorrem diferente. Se a gente pegar o desperdício que é feito por países ditos desenvolvidos, por exemplo, de europeus, norte-americanos, esse desperdício chega por ano de 95 a 115 quilos de comida. Então pessoas europeias e norte-americanas desperdiçam de alimento 95 a 115 quilos de comida por ano. Isso cada pessoa. Isso, cada pessoa. Já se você for pegar dados da África Subsaariana e do Sudeste Asiático, a média por pessoa chega a ser de 6 a 11 quilos. Então, uma pessoa da Europa e dos Estados Unidos desperdiça 10 vezes mais alimentos do que uma pessoa na África. É, eu acho que isso daí dá pra mostrar que assim, o desperdício vai ocorrer, né, tem muitos processos tipo logísticos e tal que não tem como vai desperdiçar, o negócio apodrece, mas é realmente escroto ver o quanto que é desperdiçado um em relação ao outro. E é louco porque você pensa assim, eles desperdiçam mais porque eles têm mais acesso à comida. Então, eles desperdiçam porque ele fala assim, ah, eu tenho 8 bifes aqui fritos e já era, sobrou, jogo fora. Eles desperdiçam porque eles têm mais e porque pra eles não faz falta. Em compensação, nesses outros lugares, eles têm menos disponibilidade e o pouco que têm, eles querem aproveitar o máximo. É, a quantidade, tem um dado que casa isso que o Arnone falou, que a quantidade de comida não consumida em países ricos chega a 670 milhões de toneladas e 40% desse alimento iria em condições ótimas pra ingestão. Um dado que vai muito, diz muito isso que o Marx falou também, é a diferença do tipo de perda. Em países desenvolvidos, 40% das perdas são de desperdício, ou seja, pega um país rico, 40% da comida que um país rico desperdiça são comidas que estavam em perfeito estado e foram políxicos de alguma maneira. Em países subdesenvolvidos, como a reportagem fala, isso representa só 5%. Só 5% da comida que estava em condições boas foi desperdiçada. É, tá sobrando, né, nos outros países, então é isso aí, realmente, gente. Cara, vai na feira e compra banana, você vai ver que tem um stand do lado da banana que eles vendem um saco que são com as bananas que soltaram da penca. É o mesmo preço e vem o dobro de banana. Aliás, só porque ele soltou da penca. Eu ia soltar de qualquer jeito. Exatamente, já facilitou a vida. Eu vou fazer um parênteses muito X, mas existe um tipo de vegetarianismo que se chama friganismo. Ah, não. Que é justamente que pega os restos de feira, restos de ciado. Viaginismo. Não, se liga, rapaz. O negócio é bem embasado. Mas, enfim, é só uma... Eu vi. São pessoas que, dentre várias outras atitudes, pegam os restos que o sistema faz em relação ao alimento. Então, tipo... E se alimenta única e exclusivamente desses restos? Não, não é exclusivamente. Pelo que eu entendi, não é exclusivamente. Então eu retiro a minha crítica. Entendeu? Até arroz não... Não rola resto em feira, né? Exatamente. Eu, enfim, no Facebook, quando você vai passando no Facebook e sempre alguém compartilha algo, não lembre em que país que era, se é no Brasil ou não, mas parece que tem um mercado, não sei se era uma estratégia de marketing também, mas é um mercado só de comidas feias. Ou seja, comidas que estão boas, mas elas são visualmente feias. E eles vendem isso lá pra mostrar a galera. Nossa. Isso é bom, só que a pessoa não compra porque fala assim, ah, tá manchadinho aqui ou tá desse jeito. Sim. Isso causa grande perdício. Isso é um capitalismo tentando ganhar dinheiro no que ia ser jogado fora, né? É, reciclagem. Vamos ler da comida. É, reciclagem de comida. Uma coisa que o capitalismo é bom é fazer dinheiro com coisa que não fazia antes. Botar valor em coisa que não teve antes. Bom, só pra recapitular então, até agora a gente tá falando de fome no mundo. Então a gente começou definindo fome, trouxe um monte de dados aqui sobre quanto que a gente produz de comida, quanto que essa comida, quanto de comida que a gente joga fora, que é desperdiçada, que é gasto. E acho que a gente podia trazer agora uma discussão que a gente já meio que tocou anteriormente, que é basicamente quem são os mais atingidos, né? Acho que a nossa discussão ficou bem claro. 10% das pessoas do mundo passam fome. Isso é um dado. Mas onde estão essas 10% de pessoas que passam fome? Elas estão em bairros nobres de São Paulo? Elas estão na Europa? Elas estão nos Estados Unidos? Elas estão no Japão? Onde estão? Quem são as pessoas mais atingidas por essa fome no mundo? O dado mais geral é que 98% dessa população com fome tá em países subdesenvolvidos. Então de cada 100 pessoas no mundo que passam fome, 98% estão em países... Pobres. Pobres. É, e é louco, né? E se a gente for expandindo esse dado de acordo com a reportagem, é... Pensando em crianças agora, 66 milhões das crianças de crianças do mundo vão à escola com fome e dessas, 23 milhões estão na África. Eu lembro que numa aula da licenciatura aqui, a gente discutiu exatamente isso. Você fala, como que você quer que um aluno preste atenção se ele tá com fome? Como que você quer... Ah, vamos explicar que fração e o cara tá com fome. Quando você tá com fome, você não quer saber de fração, você não quer saber de nada, você só quer comer. E lembrando que a fome aqui a gente tá tratando como... Pô, comi ontem, hoje é aquela condição de subnutrição que a gente definiu no começo do episódio, ou seja, é muito mais grave do que pô, hoje eu tomei só café da manhã. Ela tá constantemente com fome. Aliás, ela tá numa situação crônica de um ano pelo menos, né? Passando fome. É um absurdo. E aí esse dado fica mais grave quando a gente pensa em situação de mulheres, porque da população toda que passa fome, 60% são mulheres, por conta do acesso restrito que tem a animais e terra, semente, fertilizante, dificilmente conseguem financiamento pra lavoura, pras suas próprias lavouras. E aí pensa, se 60% da população que passa fome são mulheres, esse é um problema que vai ser ainda mais agravado quando a gente pensa na questão das gestantes, porque são as mulheres que ficam grávidas, se a maior parte das pessoas que passam fome são mulheres, a gente vai ter uma série de problemas relacionados aos bebês que virão pro planeta ainda. Então, assim, é um problema que só se aumenta, só vira uma bola de neve, né, dentro dele mesmo. E esse dado, inclusive, ele fica mais grave quando a gente pensa o seguinte, metade das mulheres grávidas em países em desenvolvimento apresentam problemas de anemia, o que vai gerar 110 mil mortes durante o parto por ano. Então, assim, aí a gente já tem um problema que tá relacionado, na verdade, ao parto por conta da má alimentação e do problema de fome. E é louco pensar, isso também, além, obviamente, do impacto social e ético, tem também um impacto econômico o desperdício de alimento e as pessoas passarem fome. O fato da gente produzir alimento e um terço desse alimento ser destruído, enfim, não ser aproveitado, isso causa um impacto econômico. Eles estimam que 750 bilhões de dólares são gastos com comida que não vai pra boca de ninguém. Então, você gasta 750 bilhões de dólares jogados fora. É uma comida que não vai pra ninguém. Nossa, muito triste isso, velho. Sério, esse episódio tá pesado, gente. É difícil falar um episódio, né, tentar ser otimista quanto a isso, mas no nosso episódio sobre agrofloresta, a gente falou sobre isso, no nosso episódio sobre vegetarianismo, sobre abelhas, a gente esbarrou na fome a todo momento e falando que, né, ao querer proteger abelhas, a gente também diretamente está protegendo a população da fome, né, a gente está defendendo o fim da fome ao ser vegetariano, ao defender agroflorestas, mas no fim das contas, no mundo perfeito, onde as abelhas vão continuar aqui, onde as agroflorestas vão estar bem respeitadas e bem produtivas, onde muitas pessoas vão reduzir o consumo de carne e etc, ainda assim as pessoas vão passar fome. E isso é, assim, por isso que eu tô falando que tá sendo pesado esse episódio, porque por mais que a gente pense em soluções da gente utilizar melhor o nosso espaço e produzir mais comida, esse problema ainda vai estar ocorrendo, sabe? A gente se sente o quê? Um nada no meio disso tudo. É muito triste isso. E é legal pensar exatamente nisso que o Lucas falou, porque até um tempo atrás, esse era o pensamento, inclusive no Brasil, muitas pessoas defendem isso ainda. Fala, gente, tem gente que passa fome, então tem que aumentar a produção, tem que plantar mais, tem que colocar mais gado, mais frango no mundo, tem gente passando fome, vamos dar comida pra essas pessoas, vamos aumentar a produção. Só que os dados que estão mostrando e o que a ONU chegou à conclusão é, não adianta aumentar a produção, a gente tem que distribuir melhor essa renda. As pessoas só passam fome porque elas não têm dinheiro pra comprar. Então o que a gente precisa fazer? dar dinheiro pras pessoas, distribuir melhor essa renda, diminuir a desigualdade social. É louco, né, porque a gente teve toda uma discussão do Código Florestal, vou deixar linkado o artigo que o Jean-Paul fez sobre as bases científicas do Código Florestal. Jean-Paul que foi um, é um professor aqui da USP que ele foi um dos grandes responsáveis, né, por fazer barulho contra as mudanças do Código, né? Exatamente, as mudanças do Código que foram propostas pelo Aldo Rebelo com esse discurso que o Arnone falou, que era pra produção de comida pras pessoas, etc e tal. Mas já tá mostrado a gente precisaria distribuir renda e a gente vivia todo um conflito, toda uma história aí que, ah, vamos distribuir esse alimento, vamos distribuir, vamos fazer doação de comida e tal, mas o problema maior, galera, e a gente tá chegando num ponto onde não dá mais pra se enganar, é que a gente precisa distribuir renda. Enquanto a gente tiver um cara ganhando bilhões de dólares por ano e pessoas vivendo com salário mínimo brasileiro ou pessoas que vivem com menos de um dólar por dia, a gente não vai conseguir combater a fome. A questão é a seguinte, dá pra distribuir renda no sistema que a gente vive hoje? Não sei, se pá que não. Ah, distribuir entre aspas dá, que foi o que aconteceu nos governos atrás aí, né? Distribuiu um pouquinho, mas não é uma distribuição de renda de fato. Exato, mas tudo bem, a gente distribui renda, começa a distribuir alguns países, acendem, vamos supor que o Brasil estivesse numa situação melhor, a distribuição de renda que começou há uns anos, ela se sustenta melhor, se concretiza de uma forma melhor, mas isso significa que no resto do mundo a gente vai conseguir fazer coisas iguais, porque a questão pra mim é a seguinte, o desenvolvimento ele é desigual ao mesmo tempo que ele é combinado, então mesmo tendo um país que consegue se desenvolver melhor, a gente vai ter os países na situação dos países africanos, por exemplo. Então ou a gente pensa em uma unidade do planeta, ou a gente não vai resolver o problema da fome, a gente pode resolver o problema da fome no Brasil, vamos ser otimistas, vamos supor que a gente consiga, só que se a gente pensar em distribuições de renda mais ou menos, como as que são possíveis hoje, a gente não vai resolver o problema da fome no mundo, e aí depende do que a gente quer assim, a gente pode pensar em resolver do nosso país, mas lembrando que um país é só um pedaço de terra que alguém cercou e colocou uma bandeira. Mas já que você falou do Brasil, eu vou trazer um pouco os dados do Brasil então, nos últimos anos, o Brasil conseguiu sair do mapa da fome pela primeira vez, em 2014, a gente não fazia mais parte do mapa da fome da ONU. Sair do mapa da fome é ter menos de 5% da população do país em estado de fome. E aí chegaram, por que a gente saiu do mapa da fome? Porque entre 2001 e 2013, nesse período, a extrema pobreza do Brasil caiu. Então se diminuiu o número de pessoas em extrema pobreza, diminuiu o número de pessoas com fome. Por que? Se elas começaram a ter um pouco mais de dinheiro, elas conseguiram comprar comida. Então é exatamente isso. E aí a ONU aqui tenta buscar motivos pelos quais isso aconteceu e um dos motivos que ela fala são os programas de desenvolvimento social, como Fome Zero e Bolsa Família. Ou seja, você vai lá e dá dinheiro para uma pessoa, ela pega esse dinheiro e agora ela consegue comprar comida. É nesse ponto que nosso ouvinte está falando Ah, petralha! Ah, esquerdo pata! Calma, gente, a gente está pegando dados da ONU. 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 Vou falar ONU aqui. ONU é uma ação das nações organizadas. Estamos pegando dados da ONU, certo? Se você quiser, vai nesse link, leia, certo? Por favor, leia. Se tiver um contra-argumento aí que quebre o que a gente está falando aqui, por favor, traga para a gente. mas assim, a gente não está tirando isso de uma pauta de um partido. A gente não tirou isso do site do PT. Exatamente. É, não está o Lula aqui do nosso lado fazendo isso. Até porque... É, até impossibilitado agora. Exatamente. Mas estamos jogando com dados. Por favor, não seja simplista nessa dualidade entre esquerda e direita. Por favor, vamos debater aqui. É, aliás, mais do que isso, seja científico na hora de fazer um debate, né? Use dados, use evidências, etc. Que é o que a gente está tentando fazer. com todas as críticas que a gente tem ao governo Lula e acho que a gente nunca mascarou nenhuma delas. Pelo contrário. Inclusive, a mudança do Código Florestal do Aldo Rebelo foi durante o governo dele. Então, tem vários problemas, assim, gravíssimos. Mesmo no que diz respeito a isso, a bancada ruralista e tal. Mas, jogar com dado é extremamente necessário quando a gente está falando de ciência. Aliás, é uma condição, né? Então, não venha me dizer também, encontrar argumento, que, ah, mas a ONU é comunista. Para. Para, eu sei que a gente falou, obviamente, voltando agora ao ponto do Brasil, ah, estamos diminuindo a pobreza no Brasil, mas é bom lembrar que os lugares passam fome no mundo por motivos diferentes. Obviamente, eu falei que, ah, então o problema não é o abastecimento, o problema é renda, o problema é as pessoas não terem dinheiro para comprar. Isso eu estou pensando em alguns países. Em outros, obviamente, o problema é abastecimento. Tem lugar que a comida não chega ainda. Não é assim, ah, vamos dar dinheiro para as pessoas comprarem comida. A comida não chega lá. Exatamente, comprar aonde? Exato. Não, vai lá no mercado e compra, não tem mercado aqui. Não tem mercado no raio de 100 quilômetros. Então, obviamente, a gente tem que pensar a especificidade de cada local. Óbvio que dividindo a renda vai melhorar? Vai, mas tem lugares, por exemplo, que ainda não tem nenhum abastecimento. Então, o problema da fome é a gente tem que olhar também localmente o que cada lugar precisa. É, eu vejo que são várias camadas, né? A primeira camada é a produção, que já está boa. Aí, a próxima camada é a distribuição, que é assim, não está perfeita, mas assim, olhando no quadro geral, como a gente disse, ela chega em muitos lugares e o fator mais limitante é de fato a pessoa conseguir acessar aquilo ainda que o alimento chegue na cidade dela. Aproveitando isso que o Lucas falou, a ONU, ela divide em três grandes partes assim as políticas, que são as políticas locais, que é exatamente isso, pensar no seu local o que está acontecendo. Políticas específicas, que são assuntos relacionados à garantia de que as pessoas terão comida, mas estão dentro dessas políticas gerais. E políticas gerais, que ela pensa em, por exemplo, ela cita no documento dela, que a gente tem que melhorar a política social como um todo no país, inclusive fazendo reforma agrária e tendo políticas de incentivo à agricultura familiar. Então ela pensa desde o local até o Brasil como um todo. Falar, pessoal, a gente só vai melhorar a situação se tiver reforma agrária, se tiver políticas sociais pensando nisso. Bom, então acho que para encerrar esse episódio, depois de todos esses dados, todas as informações, toda essa discussão, acho que agora cabe um momento de reflexão aqui de cada um e de quem está nos ouvindo, meio nos modos que a gente fez no episódio da reciclagem. Então acho que cabe agora. Caramelo, quer começar? Posso começar. Bom, primeiro vou dar o meu background, que como sou um menino oriental, japonês, de família quase tradicional, se você é um japonês você já deve ter ouvido a palavra motainai, que é uma palavra que significa desperdício, principalmente de comida. Ela geralmente está associada a um tapa. Então se você deixou a sua comida, você toma um tapa. Não quero falar isso de uma maneira que você se culpabilize se você, sei lá, pegou um pouco mais do que você conseguia comer e tal, não precisa sofrer para comer a comida, até porque isso seria, sei lá, também desrespeitoso com quem está passando fome. Mas, pensar um pouco nessa questão do que a gente discutiu por aqui, de você enquanto parte dessa economia, né? Vamos pensar que você está lá no mercado. Se você compra muito mais do que você vai consumir, você está gerando uma demanda maior e, quizás, aumentando um pouco aquele valor. Pode ser ínfimo na relação com o sistema como um todo, mas, querendo ou não, está influenciando. Então, sei lá, é só uma questão de bom senso, sabe? Não joga um milhão de tomates que você comprou só porque estava barato. Tipo, tinha tomate barato, comprou 3 quilos de tomate, sendo que você não come tomate. Não precisa, né? Não faz isso. Ou, se você for descartar, sei lá, faça uma composteira e depois jogue a terra de volta para a terra, não gera mais lixo porque também isso da terra não está voltando, está piorando tudo. se você fala isso, muita gente fala, você é vegetariano, mas o que acontece quando alguém te dá um salgado e você come sem querer e tem um presunto no meio? Você joga fora, eu falo, mano, eu tenho uma regra que está acima do vegetarianismo, que é eu não desperdiço, tá ligado? Se eu comer um negócio sem querer com carne ou dou para alguém ou, mano, eu como o bagulho até o final, mas jogar no lixo eu jamais farei isso, sabe? Então, eu concordo demais que você falou, demais mesmo. Acho que é isso. Da minha parte agora, já que o caramelo também pegou do contexto dele, eu também gostaria de pegar bastante do meu contexto, né? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas e eu venho do Grajaú, um lugar de alta vulnerabilidade social e o que isso tem a ver com isso, com esse tema? O problema é o seguinte, eu nunca passei fome dessa maneira que a gente colocou aqui, de uma maneira de subnutrição crônica, mas, assim, eu vivo num lugar onde tem muitas pessoas que chegam a isso e, assim, o que eu cheguei próximo disso é, assim, cara, você sabe o que é você sair de casa, assim, e saber o que você vai comer na rua, assim, tá ligado? Ficar um dia inteiro sem comer e segurando pra caralho, isso eu, pelo menos, um pouco de noção eu posso ter quanto a isso e de contar centavos pra, mano, se manter num cursinho e, tá ligado? É você guardar aquela bolacha aveia dentro da sua mochila porque você não sabe porque é isso que você vai comer durante o dia inteiro, tá ligado? Eu falo isso porque é o seguinte, por que que é importante a gente falar sobre fome e por que que é importante eu falar que eu vivi, sei lá, meio por cento do que é uma situação de insegurança alimentar, do que é uma fome, é importante porque quem tá passando por essa situação não tá aqui, não tá com esse poder de voz que a gente tá, essa pessoa não tá não tá nem em condições de poder se defender. A gente tá defendendo pessoas que já tá em situações que a gente não passou, mas eu posso ver que eu cheguei muito próximo disso e eu consigo, é, no mínimo, ter uma causa a defender. Quando a gente chega à conclusão de que, porra, essas pessoas estão passando fome, não é porque falta alimento, é falta de boa vontade, sabe? Então, fica aqui, porra, eu consegui me salvar disso, tá ligado? E quem não conseguiu se salvar, não tá conseguindo nem se defender e não tá com esse poder de voz que a gente tem nesse momento. Bom, enfim, é só esse lado. A gente falou bastante de dados aqui, falou talvez esse lado mais sensitivo mostre o que tá por trás disso, muito além das porcentagens que a gente falou aqui, certo? Então é isso aí, gente, vamos olhar por isso. Bom, acho que foram duas ótimas falas. Eu sempre fico pensando o que me motiva a fazer cada episódio, né? E eu lembro que quando eu trouxe essa ideia de fazer um episódio sobre a fome, eu pensei, por que a gente vai falar de um tema tão pesado? Vai ficar aqui uma hora falando sobre pessoas que morrem porque não tem o que comer, morrem porque estão passando fome. E aí, acho que uma das coisas que mais me mobilizou a tentar levar esse episódio pra frente é o seguinte, acho que no nosso mundo muitas vezes a gente é enganado e muitas vezes a gente não combate as verdadeiras causas. Então acho que é importante a gente saber qual é o nosso problema. Porque, por exemplo, eu espero que daqui pra frente quem tá nos ouvindo agora, quando ouvir novamente ah, a gente tem que plantar mais porque tá faltando comida no mundo. Acho que essa pessoa pode parar agora e falar assim, a gente não precisa plantar mais, tem comida no mundo. o que a gente precisa é distribuir melhor essa comida. Então, a partir do momento que a gente sabe a causa do nosso problema, a gente pode de fato enfrentá-lo. Porque se a gente não sabe a causa, a gente destrói a Amazônia, destrói o Cerrado, destrói o mundo, planta comida em todo espaço, um centímetro que tem, planta uma comida lá. As pessoas vão continuar passando fome porque a causa não é a produção, a causa é a distribuição. Então, isso foi o que mais me motivou a fazer esse episódio, é mostrar pras pessoas não só pra esse assunto, qualquer assunto. A gente tem que entender a causa do nosso problema. Só entendendo a causa, a gente vai conseguir lutar contra ele. Não só a distribuição, como a distribuição de renda, que foi o que a gente colocou. E eu quero complementar aqui uma coisa que eu falei, que é, esse fim de ano teve a campanha de Natal sem fome, que depois de 10 anos não precisava ser feita e foi feita. É tipo uma arrecadação gigantesca de recursos pra fazer jantar. O pessoal do Mamilos falou isso no episódio. E sei lá, eu fico meio cabreiro quando acontecem essas coisas porque, eu não sei assim, tem várias empresas que vão ajudar nesse Natal sem fome, mas e aí? Ela tá dando o bagulho pra pessoa comer um Natal. Mas tá ligado? O Natal, tipo, o Natal é só porque é o mínimo e porque tem algum significado na nossa cultura. Mano, essa empresa, ela deve estar lucrando muito e sendo uma escrota do caralho o resto do ano inteiro e chega no Natal e dá uma cesta pra uma pessoa que tá em situação de fome, uma família que tá em situação de fome. Não vou falar que isso não é uma coisa boa, é tipo, porra, a pessoa tá com fome no Natal é muito triste, mas... Mas a empresa não é como assim, né? Exato! E é isso, você que ajuda, tipo, essa campanha no Natal não é uma crítica à pessoa que ajuda, mas é uma crítica a parar nisso, né? A discussão. Eu lembro que eu trouxe exatamente esse exemplo no nosso episódio da reciclagem, que eu falei sobre a campanha de agasalho. Vou repetir aqui de novo, eu não sou contra fazer campanha de agasalho. As pessoas passam frio, você tem que fazer uma campanha de agasalho pra evitar que as pessoas passem frio. Mas a gente tem que saber qual é a verdadeira causa das pessoas passarem frio. Não é porque elas estão sem agasalho, é porque elas não têm onde morar. Então, se você distribuir melhor, parar com especulação imobiliária, diminuir desigualdade social, essas coisas, vai ser muito mais efetivo do que você distribuir um agasalho. E olha que coincidência, porque em São Paulo a gente tem residência pra todo mundo morar, só que tem casas que ficam vazias por especulação. É a mesma coisa que comida. Tem comida! Não interessa que as pessoas cheguem nisso. Acho que só pra finalizar minha fala, concordo... Não! Concordo exatamente com tudo que foi falado. Só quero que a gente pense exatamente nisso, que tem interesse por trás e tem que ter política nisso. Porque a gente fala, ah, mas tem comida, então é só distribuir. É só os líderes tomarem consciência e falar, então vamos parar com a fome no mundo. Mas a gente comentou no episódio, os países que passam fome são países muito pobres, que eles não têm força política quase nenhuma. Quem tem força política, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, lá poucas pessoas passam fome. Então, enquanto não for uma realidade muito próxima, eu acho que dificilmente as coisas vão mudar pra esses países. Então era só isso que eu queria falar na minha fala. Bom, eu vou pegar alguns pontos, na verdade. Primeiro, eu queria fazer uma ressalva sobre a questão do desperdício. Eu concordo com o que o Lucas e o Caramelo falaram, mas ao mesmo tempo acho que a gente tem que... Acho que tem a ver um pouco com essa última coisa que o Caramelo falou. a gente tem que culpar os verdadeiros culpados, né? Acho que o cara que joga uma banana fora por qualquer razão, ele não é o causador da fome no mundo. Nem tô dizendo que é isso que eles quiseram dizer, mas acho que a gente tem que cada vez mais, como o Arnone destacou, apontar o dedo na cara de quem realmente tem culpa. E aí eu acho que um pouco desse episódio vem nesse sentido, da gente achar o verdadeiro culpado do... Por que a cada quatro segundos morre uma pessoa de fome no planeta? E aí acho que uma coisa importante que surgiu um pouco na nossa discussão é sobre a gente conseguir combater a fome localmente. Acho que a gente tem que mais do que nunca conseguir questionar o que é o nosso combate à fome. A gente quer combater a fome no Brasil? A gente quer combater a fome em um lugar específico e tal? Porque acho que em alguns momentos é possível, mas é o que eu falei, a gente precisa começar a entender que um país na verdade é só um pedaço de terra que alguém cercou e deu um nome e as pessoas se identificam com aquilo de alguma forma. Isso gera um nacionalismo que é um absurdo e não tem uma razão, aliás, não tem nada de racional em cima disso. Eu entendo, a nossa espécie ela conseguiu se manter evolutivamente porque ela funciona muito bem por grupos e isso garantiu que a gente esteja aqui hoje e outras espécies do mesmo gênero que o nosso não. Mas mais do que nunca a gente precisa começar a pensar enquanto espécie e não enquanto brasileiro, estadunidense, polonês, sei lá. A gente tem que pensar enquanto espécie porque senão a gente vai maquiar um problema só. E acho que é questionar muito o sistema. A gente vive num sistema que prefere jogar comida fora do que passar para as pessoas que têm fome. Então a possibilidade da gente se desenvolver enquanto espécie com todo o nosso potencial está limitada e completamente inviabilizada pelo atual sistema. Porque como a gente viu, para a gente conseguir se desenvolver, para a gente conseguir acabar com a fome, como é o exemplo do episódio, a gente precisa distribuir renda. E aí volta a fazer a pergunta, dá para distribuir renda da maneira que é necessária no sistema que a gente vive? fica a reflexão. Acho que depois dessas falas nossas aqui deu para fazer uma boa reflexão. Espero que você que esteja nos ouvindo agora faça uma reflexão também sobre o seu estilo de vida ou sobre os problemas do mundo ou sobre quem você acha que, enfim, o que a gente tem que fazer para tentar melhorar esse cenário. O importante é fazer a gente pensar e fazer a gente tentar identificar as causas dos nossos problemas. O importante é fazer a revolução. E a próxima vez que você pensar em criticar Bolsa Família, reouve esse episódio. Só isso. Não falando que Bolsa Família é uma maravilha, mas é o mínimo. É o mínimo. É tipo, é o mínimo. É horrível, mas é o mínimo. E a gente reclama de dar o mínimo para as outras pessoas, né? Foda, né? Cara, a gente reclama de ter uma política que é o mínimo. Tipo, eu fui muito longe falando assim, mano, vamos enxergar enquanto espécie e ver o mundo e tal, mas a gente reclama do Bolsa Família. Ah, cara... É o mínimo. Isso é tipo... Você não está fazendo nada. Você não está distribuindo renda de nada. Você está dando... Você está garantindo que as pessoas sobrevivam. Isso. E aqui na entrevista aqui do cara do Natal Sem Fome, mano, cortaram um milhão e cem mil reais de benefícios do Bolsa Família e isso foi o suficiente para, tipo, agravar o estado da fome no Brasil. Tipo, um milhão e cem. Um milhão e cem. Isso deve ser a arrecadação de um dia da Renner. É, né? Tipo... Pelo amor de Deus. Bizarro, cara. Bizarro. Bora lá, então. Depois desse episódio, vamos aqui para o nosso disco de ouro com as nossas dicas. Quem quer começar? O Arnone. Não, o Caramelo já... O Lucas apontou para a minha cara e eu me senti acuado. Mas tudo bem, posso fazer. Bom, esse ano eu mudei de casa e agora eu moro muito perto de uma feira. Então, uma das dicas é vá à feira e vá na xepa. É uma maravilha. Primeiro porque a feira é um fenômeno que eu acho que... Ele é brasileiro. Eu não sei se tem feiras assim como a gente tem em outros lugares. Claro, acho que tem. Tem? Ok, acho que tem. Tá, mas ele é um fenômeno que no Brasil é muito legal. É muito legal a feira. A feira é um espaço muito bom. Eu tenho ido semanalmente lá e vá na xepa porque, um, seu bolso agradece e, dois, você vai comprar uma variedade muito maior do que você compraria antes porque você vai pagar muito menos por aqueles alimentos. Então, em vez de você comprar uma banana, você vai comprar 20 bananas e mais uma manga pelo mesmo preço. Uma coisa que eu gosto da feira é essa interação com as pessoas. Você vai lá na feira e aí a pessoa da barraca ah, experimente isso aqui. Ele vai te dando um pouquinho, você conversa com ele e compra e depois pega um pastel ou pega um calo de cana. Ah, e você pode comprar uma calça também se você quiser. Contratar uma panela. A gente tem uma hiper feira. Várias coisas de feira. Muito bom essa feira. É a feira da Eras Garcia. Quem não sabe. Uma dica que eu vou dar agora da vida. Assim, eu conheci uma banda muito boa que eu viajei com a minha orientadora e ela me mostrou essa música que chama Bomba... A banda chama Bomba Estéreo e a música chama Soi Jo. E aí eu recomendo o clipe que é muito bom. Excelente. E o refrão fala simplesmente a todos que te criticam diga sou eu. Eu sou assim quem quiser gostar de mim. E o clipe é muito bom. É uma menininha baixinha, gordinha, dentuça com umas tranças muito fora do padrão zoando todo mundo que ela encontra na rua. Legal. Ótima dica. Minha dica vai ser rapidinha. Queria falar de uma artista já que eu falei do Grajaú. Uma artista lá do Grajaú. O nome dela é Denise Alves. Ela tá... Acho que é mais fácil você encontrar ela no Instagram. É Denise Alves underline oficial. E ela... Meu, é uma mulher que canta maravilhosamente. Conta muito a questão de músicas africanas africanas e tal. E além dela ser uma excelente cantora ela também é uma super agitadora cultural. Ela faz um tipo de feira lá no Grajaú que chama Nós por Nós que é pra promover a cultura interna de produção e consumo interno das pessoas da quebrada do Grajaú mesmo. Tem o projeto Graja Minas que também é pra promover as produções culturais das minas do Grajaú. Enfim. Esses dois projetos tem Instagram. Então procure lá Denise Alves. ela tá crescendo cada vez mais aí e uma voz maravilhosa. É isso. Excelente. Eu queria com uma das dicas recomendar novamente a reportagem do Rafael Iandoli que é da Nexo que a gente se baseou bastante pra fazer esse episódio que é Mundo produz comida suficiente mas fome ainda é uma realidade. Acho que é uma das reportagens mais bem escritas que eu já vi na minha vida. Sinceramente. Uma reportagem muito boa vale muito a pena dar uma lida nela. Uma segunda dica que eu quero dar é um vídeo na verdade é um canal no YouTube que é do Museu de História Natural Americana e ele tem vários são vários vídeos muito legais e um chama Human Population Through Time basicamente vai mostrando o crescimento da população mundial ao longo do tempo então tem uma linha do tempo gigantesca embaixo da tela e vai mostrando como que a população mundial foi crescendo. Esse canal é muito legal tem como que são eram os países ou estados e nações então tem sempre um mapa mundial e aí vai um monte de tabela e gráficos subindo e aparecendo é muito legal esse canal do Museu de História Natural americano vale muito a pena esse canal. É tão legal que o Marcos parou de prestar atenção na gravação e abriu o canal e tá assistindo um vídeo Eu tô vendo um vídeo sobre como a religião se espalhou ao redor do mundo com o tempo. Nossa é muito legal não esse canal sério pessoal entrem aqui e clica nesse canal do Museu de História americana é muito legal é muito legal mesmo esse canal eu passei um tempão vendo vários vídeos deles e uma última dica mais à la caramelo é basicamente eu sei que a gente falou aqui que a gente não deve obviamente só colocar a culpa no indivíduo de despertar alimento a gente tem que ver as grandes empresas que desperdiçam bastante mas eu quando comecei a cozinhar eu percebi que eu desperdicei muito mais comida porque quando você cozinha você se aproxima mais da sua comida e você usa coisas que antes você não usava um exemplo mais tosco assim é eu não usava muito o talo do brócoli eu usava só mais a própria florzinha vamos dizer assim do brócoli aí eu comecei a cozinhar e aí sobrava aqueles talos o que dá pra fazer aí comecei a ferver fervi bastante aí amassei e virou um purê virou um purê de talo de brócolis e foi uma das coisas mais gostosas que eu comi então dá pra aproveitar a comida melhor assim então se você cozinhar você vai desperdiçar menos comida eu acho talo de couve é ótimo pra quê? pra complementar a farofa que toda couve pede boa a fibra ali dá aquela sustância exato só que você tem que a questão é que você não consegue fazer junto com a folha porque a folha cozinha muito antes então se você cozinhar o talo junto com a folha na mesma frequência ou a folha ou a folha derrete ou o talo fica duro então você corta e faz diferente ótimo bom a minha dica vai pra alimentar a raiva que as pessoas tem ou deveriam ter do sistema eu vou sugerir um filme que não é novo mas que eu vi há pouco tempo como sugestão do Arnone que é o Lobo de Wall Street onde o cara o Leonardo DiCaprio faz um papel de um babaca e as vezes ele é tido como herói porque as pessoas não entenderam direito basicamente essa é a minha mensagem pro pessoal valeu galera não mas acho que bom não é não quero ficar dando spoilers nada mas acho que ele passa pela mesma coisa que passou Tropa de Elite e passam outros filmes assim acho que a pessoa que quis fazer quis fazer uma crítica só que as pessoas que assistiram as vezes não entenderam a crítica e levaram essas pessoas como heróis eu queria dizer que eu achei o podcast que eu queria falar sobre infelizmente já acabou vamos pra caixa de mensagens lembrei de outra recomendação que eu queria dar já que o Marques achou estranho essa ideia de friganismo pra vocês que querem saber um pouco mais sobre friganismo tem um podcast o nome é Ouvindo Abobrinhas ele fala sobre veganismos e tal e tem um episódio que é o episódio 8 que o nome é friganismo e ecologia com Andrei Samson é o nome do cara que eles chamaram pra falar sobre isso e aí ele passa todo o esquema e tudo que eu sei sobre friganismo é desse podcast ok então ouve lá eu acho super curioso assim que não é só a questão alimentícia mas também a questão econômica ele também fala sobre fazer hortas comunitárias fazer feiras de trocas dentro do seu bairro você reduzir o consumo e fazer a produção sua casa a ser mais autossustentável e tal é uma ideia tipo que você pode por conta própria fazer algumas ações que ele fala que pode mudar a sociedade como um todo um dia mas assim você pode fazer despretensiosamente dá uma ouvida acho super da hora é bonito é um capitalismo humanitário que capitalismo não envolve nem dinheiro eu acho que assim eu acho que o fato como o Tom falou tá mais perto da anarquia da gente tentar fazer uma sociedade melhor que um dia talvez a gente consiga chegar cara, eu acho essa ideia muito bonita eu só espero que o mundo consiga viver tempo bastante pra gente conseguir chegar nesse lugar Lucas, eu tô brincando eu vou ouvir mesmo eu tô só criticando pra te encher o saco é a crítica pela crítica é bom bora pra caixa de mensagens? bora 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 vamos começar então nossa caixa de mensagens quem restou aqui comigo? só o caramelo só o caramelo? só o caramelo tudo o caramelo não só o caramelo pode ser essa caixa de mensagens vai ser um pouco mais curta porque temos alguns recados pra você e também porque estamos aqui na casa do caramelo ele deixou a panela de arroz no fogo então se a gente demorar muito talvez queime de fato e esse eco todo é porque é uma casa grande moro num casarão casarão em jardins ou é uma casa grande ou tá pouco imobiliado ainda, né? pode ser não fala isso mas tem a panela de arroz que é o que importa bom vamos lá pras nossas pras nossos recados então como vocês sabem já acho que tá indo pro terceiro ano na verdade temos o Pint of Science que é um evento que agora tá quase pelo Brasil inteiro começou na Inglaterra que é um evento basicamente onde cientistas se reúnem pra falar de ciência em algum bar então se você estiver por aqui por São Paulo na verdade entra no site do Pint of Science tem várias cidades que vão participar nós do Alucência vamos participar estaremos em São Paulo a gente vai tá onde caramelo? a gente vai tá no Cerveja Artesanal São Paulo na rua Paracuê 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 141 na Sumaré excelente então lá nessa Cervejaria Artesanal de São Paulo vamos estar fazer uma apresentação no dia 15 de maio que a gente vai falar um pouco da divulgação científica como ferramenta política acho que é um tema que a gente sempre aborda aqui né como que a ciência e a política tem tudo a ver apesar de algumas pessoas ainda tentarem separar essas duas áreas elas estão muito interligadas a gente conversa bastante aqui sobre a marcha pela ciência sobre a situação da ciência no Brasil fizemos até episódios sobre isso então vai ser legal conversar um pouco sobre esse tema e a gente já foi visitar e tem belas cervejas e eu não tomei a cerveja mas eu tomei comi um belíssimo hambúrguer é o espaço é muito legal vale muito a pena e se você não quiser ir pra falar com a gente trocar uma ideia ouvir a gente falar vai pelo menos pelo espaço tem jogos lá jogos de graça boa então estaremos por lá no dia 15 mas teremos atividades nesse mesmo bar no dia 14 no dia 15 16, 17 e 18 na postagem aqui do nosso episódio onde vai estar o site do Pint of Science então vão ter em dezenas de cidades e em São Paulo em dezenas de locais então certamente vai ter uma atividade que vai te interessar se você quiser ir na nossa ficaremos felizes de encontrar ouvintes lá só aí dia 15 de maio é que dia da semana mesmo? só tem uma agenda aqui também dia 15 de maio é exatamente uma terça-feira terça-feira dia 15 de maio você chega lá e estaremos conversando sobre divulgação científica como ferramenta política o horário é por volta das 7 horas 7 e meia está marcado na verdade mas chega antes para garantir o seu lugar lá no gargalo perto da gente lá na grade na grade boa se informe mais então sobre o Pint of Science vai estar tudo na nossa postagem aqui e nas nossas redes sociais sigam lá no Barralo Ciência outra coisa que eu queria falar é que nosso grupo de transcrição está a todo vapor a galera da transcrição já fez alguns episódios e estamos caminhando bem queria então aqui agradecer no nosso episódio porque eles estão mandando ver eles estão se organizando por conta própria assim então é bem legal a gente deu um pontapé inicial eles mostraram interesse e eles estão se auto-organizando e fazendo tudo por conta então galera da transcrição muito obrigado é um sonho antigo um sonho que estava engavetado e que finalmente pudemos tirar do papel e que só é possível graças a eles exatamente até porque eu não ajudei muito a transcrever na verdade não ajudei nada então muito obrigado galera mas é o lema que eu tenho desde os tempos de graduação lembra caramelo que é se todo mundo ajudar um pouquinho que o Darwin falou exato se todo mundo ajudar um pouquinho não sobrecarrega ninguém então de fato a transcrição é uma coisa trabalhosa não é fácil mas se cada um transcrever que seja 5 minutos ótimo a gente transcreveria e deixaria nossos episódios um pouco mais acessíveis isso aí parte of science transcrição e pra não falar que a gente não leu nenhuma mensagem das que a gente tem recebido vamos ler aqui a da Fernanda Celere ela está maratonando a gente e acho que pelo YouTube porque ela tem deixado bastante comentários no YouTube ela deixou no da Voyager que é um dos nossos episódios favoritos ela disse que chorou lendo ouvindo na verdade o texto narrado pelo Grammy Bricks ela compôs os 80 e quantos por cento? choraram? 82% numa pesquisa aqui 82% da pesquisa da Thaluciência 82% das pessoas choraram as outras não choraram mas se emocionaram muito levemente tendencioso mas tudo bem e ela deixou também uma mensagem no episódio que é uma agrofloresta e ela diz apesar da minha área ser voltada para a educação um dos meus hobbies favoritos é jardinagem e procuro sempre pesquisar a respeito do assunto e publicar essas descobertas no meu blog e nunca ouvi falar sobre a agrofloresta achei excelente esse episódio pois era algo no qual todos esses dois anos envolvida no assunto eu nunca soube a respeito e fiquei muito feliz de ter descoberto algo tão impressionante adoro o trabalho de vocês abração olha só ela também é da área da educação o que ela já ganha pontos ela tem um blog o que ela também ganha pontos e o blog dela é verdeesmeraldablog.blogspot.com.br bom, dá uma olhada lá se quem gostar de jardinagem tá aí eu acho que esse episódio de agroflorestas cabe bastante com o tema, né? sim tem que mudar um pouquinho essa lógica que a gente tá há tanto tempo que acha que é a única que existe exato esse sistema de produção de alimento talvez tenha que ser repensado então é isso pessoal de novo dia 15 de maio faremos aí no Pint of Science uma apresentação falando um pouco sobre divulgação científica como ferramenta política apareça lá pra dar um abraço na gente pra ouvir o que a gente tem pra falar e pra falar também a gente pretende deixar bem conversado essa apresentação e estaremos lá com caderninhos adesivos um grande abraço um efusivo sorriso ou efusivo abraço fotos por que não? é um beat and greet da Avla Bean você paga cinco centavos você tira foto sem tocar se você paga dez você tira foto sem tocar mas a dois pés mas de fato acho que fizemos uma reunião com ouvintes há um tempo atrás e foi muito proveitoso foi muito legal mesmo essa é uma nova oportunidade e quem sabe outras né de conversar com os nossos ouvintes que são sempre muito legais conosco exatamente então acho que é isso bora lá que acho que já tô sentindo o cheiro do arroz valeu galera até mais tchau tchau